Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo pegando fogo Minha vizinha! Escuta aí, minha vizinha Eu estou cantando pra você Gostou? Canta aí de novo Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Eu volto, vizinha E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Já está aberta? Cuida, chega! Coisa, né? Já está aberta, amor Já está aberta, amor Já está aberta, amor